Cadê? Vou ver... Vou ver mais um do Aérez. Bem sutilzinho, bem sutilzinho. Agora, de novo, desse momento agora de olhar pra frente... Esmorff, Gabriel Esmorff. Cara, vocês estão agora num momento de janela de transferência. A gente tá vendo muitos times se transformando, mudando por aí. Quando o Titã veio aqui há pouco tempo, ele falou dessa possibilidade de mudança, que era uma coisa que ele não queria, que não partiu dele, isso tudo. Eu sei que você não pode falar sobre mudanças de time, isso é uma coisa... O Butcher depois vai sair no canal de cortes e aí tu vê se eu li bem ou não. Eu acho que eu li na moral. Muito acima, né? O CEO lá do Conradinho do JP. Mas como é que você vê esse momento de mudanças de times, né? A gente enfrenta agora um momento onde tem um time que é super acima, que é a Laude, que tá ganhando 3 anos... 3 anos não, né? 3 explícitos. E mudanças precisam ser feitas na maioria dos times. Você conseguiria atingir as melhoras possíveis, né? E você já falou que talvez fosse o melhor... Já saiu? Então, exclamação, cortes aí, guys. Quem quiser ver o Leandro na carta, mano, do Titã que o Butcher fez, tá lá no canal. Já dá aquela moralzinha, né? Um like, compartilha... Um momento pra você e o Titã se separarem, porque são 4 anos quase jogando junto, né? Então, quando você tá num time que tá fazendo essas mudanças, como é que é o processo de mudança? Você, como jogador referência, por exemplo, participa disso, opina no que pode vir, no que pode não vir. É uma coisa top-down, porque uma coisa que eu sempre pergunto no Brasil é como é feita a montagem de times. Principalmente quando a gente faz scout internacional, que eu acho que às vezes é uma coisa muito feita nas coxas. Como é que é esse processo pra você? Beleza. Assim, o meu trabalho é dar minha opinião quando ela foi pedida por eles, mas eles tomam todas as decisões. Então, assim, a partir do momento que uma decisão é tomada, acho que eu pergunto o que o time concordou, o que o time achou, não sei o quê. E aí, se todo mundo foi, assim, eu falo... Aí eu penso também, né? Do meu jeito. E eu dou minha opinião, mas, assim, nessa montagem, assim, vai muito tudo da própria Steph e dos donos, do que eles estão vendo e tudo mais, porque, assim, não é meu papel, sabe? Não é meu... Não tem por que eu ter esse poder. Não, mas aí você ter poder é que muitas vezes um time... Mano, é que essa montagem... Essa montagem, ela depende, mano, não? Porque, tipo, assim, os donos de time, eles vão ter... Eles vão procurar algum jogador do time, não? Provavelmente o melhor, né? Ou o que mais puxa saco, mano. Tem esse meta, mano, de jogador do time que ele fica puxando saco com, tipo, com os CEOs, com os caras de cima só pra, mano... Pede a opinião do... Do referência, né? Querendo ou não, você é referência, né? Que eu já vi. Por exemplo, um time tem um BRTT, os caras vão perguntar o BRTT como é que eles querem. Quando eles têm um robô, um team... É porque é foda, né? Agora, na Laude, os sim podem opinar. Mas sempre tem aquele jogador que talvez manja mais ou que ele pode contribuir um pouco mais. Então, não é que você vai mandar, mas você pode ter uma voz lá dentro. É, eu acho que... É... Aí tem coisas e coisas, né? Porque, vamos supor, chega o dono pra falar com você que ele tá considerando essa decisão ou o que que ele... O que que eu faria nessa decisão e tudo mais. O que que eu acho se eu não gosto e tudo mais. E aí eu iria falar, né? Mas, assim, se eu achar que alguma coisa é muito ruim, eu também vou falar, ô, claro. Eu acho que é muito ruim. Mesmo sem ele pedir minha opinião, Faco Rados. Mas é por intimidade com ele, né, Faco Rados? Isso aqui é muito ruim. Mas, assim, essas outras decisões... Eu não tenho coragem de tomar, por exemplo, tirar alguém, assim. Que nem... Que nem falam de tirar o Cury. Eu não tenho coragem de tirar alguém assim, mano. Tipo, eu fico, tipo, mano... Tadinho, o cara já tá aqui, tipo... Ele é do meu time e eu tenho que dar certo. Tem que levar o Curry nesse podcast. É por isso que eu fiquei bolado, sabe? Com o bagulho do Minerva. Porque, tipo assim, ó. Se você ver o Guigo e o Greve, quando eles estavam aqui, pareciam deuses. O Jojo. Quando o Boa tava na rede, falaram que ele era o melhor jogador do time. Eu sempre tento aflorar o melhor do jogador que ele pode... O que ele pode dar. E não adianta, tá ligado? Tipo, quando o Boa foi pra Luz, por exemplo. Deixar ele largar das traças e aí o cara foi... Saiu e... Ficou com o mental ruim, sabe? Mas ele... Ele é um moleque com potencial que... Você tem que explorar. Primeiro jogando as qualidades dele, ensinando e tudo mais. Foi vítima do derretimento. E aí você vai, né? Então por isso que eu não gosto de tirar ninguém. Porque a partir do momento que aquele ali é o meu time, eu falo, não, então esse aqui é o meu time. Aí é isso, esse aqui é o meu time. Vai mudar o cara, aí eu já fico com o Dota, o cara já tá convivendo comigo todo dia. Mas eu não posso, tipo... Não posso fazer nada por amizade também, sacou? Porque é um trabalho no final das contas, né? Tem mais uma pergunta que eu quero fazer nessa linha, mas antes tem um superchat do Vitor Hugo, que ele perguntou e o podcast do Cami? Não teve. Né? Só... Não teve, né? Acho que é muito óbvio que não teve. Falar também agora justamente dessa questão do... Dessa mudança de times e a gente falou que o seu momento com o Titã, na sua opinião, poderia ser de separação agora e o Titã também já falou isso. O porquê? O que é que você acha que tá na hora de vocês se separarem? Seria melhor pro seu gameplay? Seria melhor pra você aprender a jogar com outras pessoas? Porque você... O Boal é o Giamago que foi pro CBLOL. Foda-se, falei. Cara, calma aí, mano. Calma aí. Isso é muito forte de se afirmar, meu Deus. Isso é muito forte, mano. Só porque ambos derreteram? Não é assim, mano. Às vezes o Galo o High Pass e o High Pass não dá pra saber, mano. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Não tem como, mano. Você tá há muito tempo junto com pessoas muito específicas. Você só falou, você só jogou com o Greve e o Avenger Revezano, aí agora teve o Bruno, teve o Envy. Você jogou durante quase sua vida inteira também com o Titã. Então, basicamente, você teve pouca... Apesar de você ter muita experiência competitiva e títulos, você teve pouca experiência com teammates. Então, isso talvez prenda o seu ritmo de desenvolvimento e de estilo também. Você acha que agora seria um momento pra se separar do Titã? Por quê? Pra evolução? Porque já deu? Evolução pessoal? Evolução profissional? Você acha que talvez eu tenha que mudar um pouco como eu penso? Porque, por exemplo, foi o que eu falei. O Grevitar é um exemplo que ele não divava pra mim. Só que ele é... Ele podia muito o mim, esse safado. Porque ele é muito o mim para a mano. Mas assim... Tudo que ele fazia... Pode falar isso? O que ele era muito bom fazendo era tomar decisões que impactam o mapa. E ele sabia que, mano, se ele estivesse ali, a forma, o jogo ia ficar muito ruim para os caras e tudo mais. Botar o cara para cima. E ele sabia disso. Melhorou o farm, não sei o quê. E o que eu fazia? Eu facilitava o trabalho dele com isso. Tipo assim... A gente tinha um pensamento que a gente conhece desde o moleque que, tipo assim, não importa. Não importa se ele vai perder a Wave ali, se ele for lá e matar os caras e tudo mais, salvar. Por isso que ele dava a vida ali, passava o titã, tepava no bot e tudo mais. Eu acho que é isso que faz muito. Eu tenho que... O meu problema talvez seja que às vezes eu... Tipo assim, por exemplo, esse split eu não joguei do jeito que eu penso. Sabe? Eu joguei do jeito que seria confortável para as pessoas. mas talvez não seja a melhor decisão para mim porque meio que eu fico... Tem titã na jogada? Sabe? Tipo, eu tento entender a pessoa, faço o que a pessoa quer e facilito a vida dela. É isso que eu tento fazer quando eu jogo com alguém. No caso do... do outro time, eu tinha os moleques junto comigo aprendendo junto comigo. E aí era totalmente diferente. Então, nesse aqui que foi Novos, eu não sabia como... Não conseguia forçar nada nele, sabe? Tipo, é difícil fazer isso, eu acho. Eu não consigo forçar o cara a jogar do jeito que eu quero. Eu tento ir aos pouquinhos ali falando um negocinho ou outro. Sabe? O que você acha? Dá? Tudo mais. Então, eu dei sorte dos dois, mano. O Envy e o FNB, mano, super suave, véi. Super suave. Super suave de conversar, de lidar e tudo mais. Aí eu dei sorte com eles, mano. Eles falavam um negócio para mim, eu falava um negócio para eles, eles entendiam de boa e a gente tentava. Calma aí, mano. Mas é difícil essa situação de mudar o time e você ter que lidar com a pessoa, tipo, achar o que a pessoa gosta de fazer, não fazer o que ela não gosta, tá ligado? É difícil essas coisas. É, e se você se adapta também a novos jogadores, também acho que você pode evoluir um pouco como profissional, né? Porque você só jogar o mesmo estilo para sempre, vai chegar uma hora que aquele estilo pode ficar obsoleto. Eu não acredito no mesmo estilo. é tipo assim, pelo menos eu, eu estou sempre disposto a tirar tudo que eu acredito para botar outra coisa nova, se for me fazer melhorar. A parte online é que eu entendi a coisa, eu preciso entender. E aí eu, tipo assim, é isso que eu fico buscando o tempo inteiro. Diferenciado. Se não está ganhando, tem alguma coisa errada, tá ligado? Tipo, mesmo se está ganhando, não está mandando bem lá fora, tem alguma coisa errada. Tipo, quando eu fui lá fora, eu joguei totalmente diferente do que quando eu joguei o CBLOL. Totalmente diferente. Por quê? Porque o ritmo era diferente, mano. E eu falei, mano, tudo que eu faço aqui é uma merda. Eu tenho que fazer... Aí eu ficava assistindo os caras, ficava assistindo os caras, ficava perguntando para o Turtle, na época ele estava ajudando a gente. E o Coelho também. E aí eu fui mudando, todo jeito que eu acreditava ali, eu mudei. Porque eu achava que eu era muito lerdo, assim, muito lerdo, muito lerdo, fazendo as coisas. E aí eu mudei isso. E eu acho que é assim que tem que ser o jogador, tem que estar disposto a qualquer momento. tipo assim, não ser apegado ao que ele acha, sabe? Sim, sim, sim. Não ser apegado, só isso. A AESG vai ver quando eu acho que tem nada XQDL. Você não sabe, você tem que estar aberto às coisas. E assim, esse é um assunto que é muito legal, porque todo mundo, toda vez que a gente vai para fora, sempre tem aquele debate do ah, o brasileiro tem que jogar do jeito que ele acredita, porque foi assim que ele ganhou o CBLOL. Ah, o Guterbois não jogaram de Tristana lá fora. que ele aprendeu, e aí ele vai lá e é enrabado. E aí tem uma pequena nuance, você falou aqui o jeito que você... Ah, eu cheguei lá fora, o Guterbois foram, jogaram do único jeito que sabiam e foram enrabados. Não funcionava, eu tinha que ir para esse jeito. Só que é muito abrupto, você não tem tempo. Então, o quão é bom você mudar de verdade e não jogar direito na mudança? Eu tenho até um complemento a isso. Da última vez que o AESG veio, ele falou que o que ele queria mudar no time inteiro era justamente isso, o ritmo. você falou, no Brasil a gente joga muito devagar. A gente foi, entendeu, só que aconteceu que o split seguinte não foi bom e depois vocês desmontaram o time. Então, eu queria que você falasse essas duas coisas, o quanto que vale na hora que chega lá tentar mudar rápido e o que aconteceu se você conseguiu mudar a questão de ritmo quando vocês voltaram para o Brasil. Eu acho que honestamente se você jogar do jeito que você joga aqui você vai ser espancado do mesmo jeito, não muda nada. A mudança vem justamente do que... eu acho que tanto você se adaptar para jogar lá quando tu jogar do teu jeito tu vai perder, não, mano? Não só pelo simples fato de os caras serem melhores e deles já jogarem. Porque se tu se adaptar tu vai jogar no estilo dos caras que já jogaram daquele estilo há muito mais tempo que tu. Então, mano, fudeu, eu acho que é melhor tu meter o louco mesmo jogar do jeito que você sabe e rezar, mano. Para encaixar, mano. Reza para encaixar, mano. Vamos jogar nesses caras. Eles vão fazer isso. O que vai acontecer é eles vão estar sendo sapecado e vão falar, mano, eles vão buscar soluções e aí eles vão falar, mano, eles vão achar soluções que eles acham plausível para o time deles e vão fazer. Eu tenho certeza, mano, que qualquer time que chega lá, ganhou aqui no Brasil, chega lá, está ganhando nos treinos, eles não vão mudar, mano. Está mandando bem? Eles não vão mudar, vão ficar de boa. Só que eles têm que mudar para melhorar, para conseguir jogar. Não é tipo uma escolha. Não é tipo assim, você tem que escolher. É tipo assim, se você não fizer, você vai perder. Se você está perdendo o treino, não está conseguindo jogar contra os caras, você consegue perceber. Nos treinos, se você está mandando mal, você não consegue jogar. Mano, tem algumas coisas a serem mudadas e você consegue ver o que o cara faz de bom. Mesmo que o que você faça é bom, você consegue ver o que o cara faz Sabe qual é o foda, mano? Eu acho que nesse mundial talvez não. Mas tipo, pô, não tem um meta de algum mundial, sei lá, mano. Tu consegue treino contra bons times, tipo assim, mano, até uma LCK ou uma LEC forte, e aí os caras te sapeca quente, e aí tu muda o teu estilo para tu jogar, só que aí tu vai jogar contra a Rainbow Seven, e aí tu se adaptou porque o time pica de sapeca e tu vai jogar contra a Rainbow Seven e acaba perdendo, e nem precisar. É melhor tu jogar no teu estilo que tu ganharia na Rainbow Seven. Você não faz. Então é por isso que você sempre tem que estar aberto. Agora sobre o ritmo do nosso time, é porque, tipo assim, o ritmo, eu falo, tipo assim, bem por cima, sabe? Mas é basicamente isso, sabe? Mas tem muitas coisas, é bem mais complicado do que só jogar mais rápido. só ser um tipo melhor. Então a gente tentava muito isso na rede. É por isso que dava tanta bobeira, assim, a gente fazia um monte de besteira, mas a gente tentava, porque a gente sabia que, e no MSI também, mano, era o Jojo no top level 3, era o negócio, a gente fazia o que, tinha que fazer, mano, a gente vestia o louco ali, porque a gente achava que o jogo tinha que ser assim para a gente conseguir jogar. Só que para a gente era um esforço fazer aquilo. E para os caras é tipo assim, normal, é tipo o jeito que eu jogo aqui agora, eu ficar de boa aqui. E para os caras era normal, e para a gente a gente estava, não, vamos fazer isso, isso, isso. A partir do momento que a gente acalmou, aí tomou o TP nas costas e perdeu o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu. Não dá para respirar no Lago Internacional, Você já está confirmado para a rédea ano que vem, não precisa falar, obviamente, de time, mas o time já está... É que nem o Manoelinho falou, um piscar que tu dá num tempo errado e tu deixa de flechar, acabou o jogo, é isso? Ok. Assim, vocês já estão com o time que vai jogar 2024. Eita! Ainda não. Não, sem ser questão de contrato, mas já está dizendo falta só assinar alguma coisa assim ou não também? Não, não. Ainda, tipo assim, é que eu não sei exatamente o andar das coisas. Não é questão de andar, mas a ideia já está no papel? Assim, já está... Qual é o intuito com essa pergunta? Para 2024, você olha para a rédea e fala, beleza, temos um time melhor, temos um time mais competitivo, o time era o que você queria, pode chegar mais longe, pode dar combate a um allowed? Esse é o intuito da pergunta, não é saber quem é, é só para entender se a réde para 2024 chega do jeito que você quer. Cara, pior que a réde foi tão ruim assim, esse split, não foi tão ruim, mano, foi? Esse cara em terceiro, tipo, Game 5 contra a Pain, não foi tão azedo assim, eu acho. Acho que sim, a réde passou planejamento tanto para mim quanto para o Titã, eles falaram para a gente o que eles estão planejando fazer e, assim, a gente acha que foi uma decisão suave. do jeito que falam parece que foi uma desgraçada É bom o que eles estão tentando fazer e é útil, é até um pouco triste, tipo, as coisas assim, porque a Laine teve, sei lá, três meses, quatro meses juntos, então a gente não sabe realmente o que esse time pode ser, por exemplo, sabe? Tipo, porque, querendo ou não, cada um, tipo, não foi só eu que me adaptei às pessoas, as pessoas também se adaptaram a mim e os mais, e, tipo assim, é difícil, sabe? Os jogadores ficam nisso, assim, então, então, às vezes é difícil você dizer o quão bom a pessoa é, assim, ou o quão bom esse time é se ele não teve muito tempo, só que, não tem o que fazer, né? É o planejamento e tem esse aí. É porque o nosso consegue ganhar, né? É tipo, ah, nossa, queria tanto jogar com ele, seria tão legal e bonito, mas, meu irmão, você tá aqui é pra ganhar, você não tá aqui pra fazer amizade, né? Isso é real. Se a Steph e os donos que acompanham não acreditam que o mesmo time vai conseguir ganhar e eles querem mudar, você vai fazer o quê? Você aceita, né? É isso. É. Se quem tá pagando o salário e quer mudar, vai fazer o quê, né, mano?